Estudo a Mais Estudo a Mais Se eu estou falando Que existem Três recipientes Vamos colocar aqui Os três recipientes Eles têm a mesma massa Então é essa massa que não vai variar A gente precisa ver Qual é a relação que a gente tem Entre a densidade e o volume Descobrindo Essa relação fica fácil resolver Esse exercício Por exemplo, qual é a relação que eu tenho entre a densidade e a massa? Essa relação é uma relação de igualdade, porque os dois estão em lados opostos do sinal de igual. Se eu aumentar a densidade, eu aumento a massa. Se eu diminuir a densidade, eu diminuo a massa. Os dois são diretamente proporcionais. Agora, o volume não é diretamente proporcional com a densidade. Ele é inversamente proporcional. Se eu jogo o volume para o outro lado da equação, eu vou observar que ele está fazendo uma multiplicação. Densidade vezes volume é igual a massa. E sempre que a gente tem uma multiplicação, para que eu mantenha alguma coisa constante, eu vou ter sempre uma relação de um aumenta e o outro diminui. Que é uma relação que, ao invés de ser diretamente, é inversamente proporcional. Ou seja, se eu aumentar a densidade, o volume tem que diminuir. Se eu aumentar o volume, a densidade tem que diminuir. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, pessoal. Eu tenho densidade, volume e massa aqui nessa fórmula. A massa é constante, porque é a mesma massa nos três recipientes. A densidade, quando eu tenho uma densidade grande, o que vai acontecer com o volume? Ele aumenta ou ele diminui? Ele diminui. Então, quanto maior for a densidade, menor será o meu volume. Então, vamos imaginar um caso. Nós temos três densidades. 1, 1,4 e 0,8. Qual dos três casos tem a maior densidade? A maior densidade é aqui no 1,4, que é a densidade que a gente tem para o clorofórmulo, não é? Então, se ele tem a maior densidade, significa que ele vai ter o quê? O menor volume. Então, a densidade do clorofórmulo, vou colocar só cloro, mas é clorofórmulo, é igual a uma massa dividido por um volume. Como a densidade é grande, 1,4, o volume tem que ser menor. Qual desses três recipientes tem o menor volume? O primeiro. Então, o clorofórmulo que está aqui nesse primeiro recipiente tem o menor volume. Qual tem a menor densidade entre todos? Densidade menor da acetona, que é 0,8. Então, a acetona tem a menor densidade, que significa que o volume da acetona tem que ser maior. Qual é o que tem o maior volume? É o terceiro. Então, assim, eu acabo descobrindo que o terceiro vai ser a acetona. O primeiro tem que ser do clorofórmulo, né? O clorofórmulo e o segundo vai acabar sendo da água mesmo, né? Que tem a densidade intermediária aí. Beleza? Clorofórmulo, água e acetona. Aqui tem essa ordem. Clorofórmulo, água e acetona, letra D. Alternativa correta. Bom, basicamente é isso. Um exercício de química falando sobre densidade, onde a gente não precisou fazer nenhum tipo de conta. A gente só fez relações aí utilizando a fórmula da densidade. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o trabalho aqui de Estuda Mais. Belezinha? Se inscreva também em nosso canal aqui no YouTube, caso você não seja inscrito. E depois, aperte no sininho para que você possa receber todas as nossas novas notificações assim que saírem vídeos novos. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.